Canal DJ Civaldo Estúdio Esse quarto escuro, você é tudo o que eu queria Esse quarto escuro, você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi no Matel, você me trouxe pra casa Exagerei na bebida, amor não lembro de nada Mas vou lhe avisando, que hoje você não me escapa Mas vou lhe avisando, que hoje o chicote estrada Hoje o chicote estrada, se você deitar na cama No quarto espelhar, também a luz vai gerar, falando que me ama Hoje o chicote estrada, se você deitar na cama No quarto espelhar, também a luz vai gerar, falando que me ama Uou, uou, uou Uou, uou HEHE HEHE Hoje eu acordei com o gosto Da sua boca na minha O cheiro do perfume tão gostoso Misturado com o cheiro da bebida Esse quarto expô Você é tudo o que eu queria Esse quarto expô Você é tudo o que eu queria Há um tempo dormi no motel Você me trouxe pra casa Está cheia na bebida Amor, não lembro de nada Mas vou lhe avisando Que hoje você não me estraga Mas vou lhe avisando Que hoje o chicote estraga Hoje o chicote estraga Se você deitar na cama No quarto espelhar Na meia luz vai gemer Falando que me ama Hoje o chicote estraga Se você deitar na cama No quarto espelhar Na meia luz vai gemer Falando que me ama Oh, eu vou eu vou Oh, eu vou Oh, eu vou Oh, eu vou Ei, 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 ei Música Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso foi que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discarpar às vezes Telefone mudo não pode chamar Você vai discarpar às vezes Telefone mudo não pode chamar Música Música Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Música Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Música Por isso foi que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discarpar às vezes Telefone mudo não pode chamar Você vai discarpar às vezes Telefone mudo não pode chamar Música 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 Música